e aí tem violenta e aí turma bora turma bora para a água e aí ó o lugarzinho novo aí diz que tem roubado para cá né que ela tá na água já aí ó mais um e arrumar vamos lá atrás dos bichos bicho e vamos lá vamos lá escolher ali aí turma bora turma vamos atrás do bicho hein é segundo o outro rapaz falou que aqui tem os robalo hein não conheci o lugar tão fazendo um teste aí a primeira vez né vamos ver se vai sair alguma coisa mesmo hein lugarzinho top hein beleza turma vamos lá ver se nós mostrar alguma coisa turma saímos da parte lá dos robalinhos já estamos no outro pocinho aqui esse do tilápia e já tem que acabar pegado na trilha para ler então sabendo vamos chegar ali vamos chegar ali se o robervão acabou de acertar uma ali vamos ver vamos ver olha lá tá tô vendo aqui já esse é o homem que trouxe nós aí ó aí ó tá na mão ali já hein aí ó vamos chegar mais perto aí já mediu aí ó de parma aí ó boa hein a qualquer tilha peça rendale rendale porra linda né cara vai sair uma fotinha já já deixa eu ver aqui ó bonita faz né né ó qual foi a icinha mesmo mostra aí para nós aí foi a matadeirinha aqui ó aí ó mexe com nós aí ó aí essa aí a bichinha boa vamos atrás dos outros em tem uma ali na caixinha vai para lá é só essa cara não tem que trocar disso show galera vamos fazer uma fotinha agora a tilápia é ruim rapaz viu duas batidas ali já costuma grande primeira vez vamos ali ver se nós achar ela foi só me distanciar do homem aí ó deixa eu pegar uma tilápia passar rapaz aqui ó vamos encostar lá de novo é o homem da tilápia ali ó já chega aí mestre o cabo é forte menino eu confesso que nunca nem pesquei tilápia rapaz na artificial aí ó é está ligeiro rapaz só escutei o grito vamos só na manhã ali nós passamos por cima da bicha aqui ó é o rabinho dela vermelho também é é aí rapaz a isquinha tá engatada ali ainda pega para comer mesmo né não tem que ser de boa e mãe ouça né eu tô acostumado com roubado tô me perdendo todinha rapidão não esquece você bate a isca na água aí ó mestre é mestre eu não achei comendo olhando aí acompanhando é então que legal pescar tilápia não é comigo não é só mais nada é rapaz se for para mim pescar pescar de jeito aí tilápia já sei que eu não peço nunca viu paciência não peço fraco demais esperando a balé puxar não puxa é a idéia é diminuir a velocidade e reduzir o bem de bom gosto em vez de esperá-la o bicho está boiado lá ali você tem que esperar a hora de certo ali para você pegar ela a hora do miserável agora a hora do miserável que é boa aí a sombrinha está de boa esperar o negócio acontecer agora o churrasqueiro nosso aí hoje olha o tempo para hoje aqui ó peixe não peguei não mas comida e raiá que eu pego não é fácil assim assim já sei jogar tilápia aqui já está aí coitado da tilápia hoje não tiveram segunda chance não está ali sobrevivendo as coitadas vamos botar aí ó trabalho à noite bora lá bora lá bora comer uma carninha agora ficando pesado eita os cabos tão pesados é hora de vasculhar mais uma vez aí vamos ver mostra o peixe lá que eu estou devagar eu acho que vou para cá para esse lado né quero ver entrar aí né ou espera um pouco ali alguém pega ali ou eu corro para lá espera mas tem que deixar o caiaque de um jeito ali o que é que é isso aí roubaram aí sim levanta o bicho aí saiu daqui foi para aí rapaz cuidado senta aí senta senta finalmente rapaz um roubalinho hoje saiu cara ah não já tinha saído um né e a isquinha qual é é só não perdoa é para te lá de lado né tira ele aí para não machucar a mão dá uma pausa aqui aí ó o isquinha reto pega de tudo fez a diferença ele veio correndo atrás veio e veio pois é o meu parou bateu e voltou parou e deu uma tentada nele aí ó mas é branco a lista nem tem direito né esse é um pevinho então eu digo mas a listinha preta não tem digamos só aquilo não entendi foi nada tem um barulho só que um peixe bateu ali grande pode soltar aí o bichinho sua vida as tilapinhas ali estão olha que bonito é olha minha cara é já que ele volta de novo tem que cortar o rabinho dele um pouco é estou com a bitshedzinha não estou com a bitshedzinha pequenininha mesmo mas ela ela interessou da isca ela vai vir não veio para engolir mesmo né não não veio não está com a isca aham olha aí e aí a negócio se não já perde eu estive olhando por baixo ela tem interferência de maré né bateu parado cara de sal debaixo da galhada danadinho eita toma linha toma linha glória a Deus rapaz nas alturas eita é violenta pé vizinho ladrão glória a Deus aí eita bicho lasare olha pretão rapaz botando olha aí está começando está começando as coisas melhorar galera aí depois de insistência acho que a carne que nós comemos carne boa rapaz acaba com fome a carne já é boa e com fome aí a bicha fica mais boa ainda eita que maravilha quando bate um rapaz a tristeza todinha de manhã todinha até agora já sumiu tudo solta ele aqui vamos tirar as fotos e vamos soltar o bicho galera boquinha no zero deu nada deu 31 mesmo 31 e meio é já brigou já brigou bicho bicho é bonito viu bonito eita vou te soltar rapaz está solto está solto está solto vai 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 eita aí como é bonito rapaz água clara bicho vai foi para lá um metro e pouco ele sumiu ali ah ladrão vamos lá vamos na tentativa galera quando a gente não está firmando o lazarento aparece rapaz ali debaixo está galhadinho vamos ali querendo acabar com as tainhas e nós aqui no roubalinho triconildos ai 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 solta esse spincast lá joga no mato isso aí não pega nada não pega aqui na beach vai turminha mais um aí agora sim sentiu cheio do roubalo agora roubalo de alga doce galera de alga salobra junto com o tilápia vamos soltar o bichinho vai 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 você não está morto cara vai ah ladrão vamos pegar você de novo depois ali debaixo ali ó primeira arremessadinha vamos ver se parece mais outro chega de ir atrás de roubalo chega tenta ir atrás da chuteira quero ver esses cabos não pegarem a tilápia ali nesse spincast quero tilápia quero tilápia tá vivinho ainda tá rapaz não sabe nenhum no spincast hein eu e aí era pra ter uma tilápia tilápia de bola para dos canseiros manda o Juca tentar ali o Juca quer mais forte vai atrair ali que tem sorte é galera tá fácil hoje não tá fácil não a forma ali no pocinho só dos tilápia pegou o roberval pegou dois agora fomos ali nos que tem tilápia e roubalo consegui tirar dois e roubalinho mas o roberval pegou mais um tentar ali no spincast mais nada os caras estão atirando mais ruim do que cego e agora vamos testar aqui nesse pontinho aqui que tem tilápia mas tem traíra também então vamos agora atrás da traíra tá ficando mais tardezinha então a bicha deve estar mais ativa só que eu não estou gostando dessa cor de água fica mais de pesquinha aqui não sei se fizeram alguma misturada aqui alguma coisa que a água ficou vermelha mas vamos lá vamos tentar ali ver se sai alguma trairinha vamos pra aquela outra parte ali agora o vento não tem interferência beleza vamos que vamos ai papai tava filmando como é bonita minha primeira tilápia eu tava pesando eu peguei roubalo falta traíra eu tava atrás da traíra olha quem tá aqui ai meu passaguá agora é meu passaguá pra me garantir ela tá não vou brincar com ela tá garantida tem que soltar é é peça que solta solta na panela vamos 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 entrar vai lá roubo ele também foi um suíço viu a pancada que ela deu em cima é paixão aí sim tava assim filmando tô desanimado esperando traíra ver o que é que vem minhas armas aí ó é o cara pequena violenta pra vida eterna Alice gosta dessa né Alice aí Alice o pai pegou pra você gosta de peixe dá um pausa aqui cara não tava filmando galera acho que foi uma traíra bateu aqui foi uma trairinha uma trairinha batidinha bonita rapaz ó é a briguinha vai tilapinha é carazinha rapaz tilapinha mesmo aí ó bora Juca ô você quer uma traíra rapaz a bicha bateu em cima rapaz é pequenininha essa aqui vai pra vida vamos ah bandida ó a isquinha a bicha gosta rapaz ó a bicha gosta da isquinha rapaz ó engolir quase engole mesmo ali ó aqui a boquinha pequena hein dá um paro aqui galera ali junto com a outra ali depois eu solto ela é muito pequena ainda aí já atentadinha já engola a isca já quase engola ah ladrão agora sim é ladrão eita lambari cara lambari nessa isquinha ah meu papai tomou esse peixinho rapaz lambari bonito eu vou botar até na caixa aqui depois eu só junto ali eita isquinha atentadinha rapaz tá aí a bicha aí ó logo disponível aí na na melhor loja é vale quando aí logo logo tá chegando o que? tambiu tambiu aí sim ó tem um tambiu bateu na isquinha hein vou dizer nada essa isquinha vale foi cara nem parece quase o tamanho da isquinha mas ó lá em cima que atacou é eu acho que agora é fim de prova hein fim de prova dois foi dois dois tilapona saiu na frente com tudo roubalo foi um peguei um roubalo roubalo é então tô tô bonito viu a galinha d'água lá pega lá ela não pegou nada é a galinha d'água eu ainda fiquei aqui eu peguei dois roubalinhos dois tilapes o que é que é esse pequenininho aqui pois é né eu tava sem paciência ali eu vi não vi nenhum atrás bora ver esse último aí pequenininho sai canga não sai canga é outro tambiu e o tambiu pra fechar com chá de ouro fechar com quinteto show galera aí ó represinha de água doce hoje não foi fácil não hein passa um caiaco pra lá pra cá pra lá pra cá ainda bem tá ferrado mas tô cansadinho tchau obrigado na hora mais triste da pescaria hora de voltar ai papai espera aí cansou mais de andar pra lá e pra cá com o caiaco acho que os cabos de barra vai ali na traí na traí na tirapa agora só que tem gente ali aí ó chovinho no final da pescaria bora que bora bora que bora pescadores bora lá precisamos só falam esse pinqueche agora eita esse caba bom esse é um dos pinqueche daqui a pouco quer nem usar mais as varinhas é bom que vocês vendem bora 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 que vocês vendem